Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, à vista de boas notícias. Hoje o ambiente reforça a sua confiança. Aproveite esta relativa calma para pensar seriamente sobre algumas deficiências que se devem à sua alimentação. Você está no centro do palco e não terá problemas em persuadir os outros a trabalharem com você. Evite discussões tempestuosas que drenam sua energia. Você vai vencer, não duvide. Será fácil para você fazer contato com pessoas muito interessantes e tem algo novo no ar. Você precisa de movimento, o que o ajudaria a se livrar do estresse. A fadiga nervosa o persegue. Apenas desacelere sua linha de pensamento. Humor Você encontrará suportes muito úteis que atingirão seu esplendor máximo no próximo mês. É um dia auspicioso para relacionamentos pessoais. Você está em uma excelente trajetória. Siga seus impulsos. O futuro está bem na sua frente. Existe a possibilidade de você chegar a acordos muito favoráveis. Trabalhe para estabelecer o diálogo. Este será o caminho para alcançá-lo. Amor No reino do amor, sua paixão continua a prevalecer. Você não acaba de se saciar e sua leveza se acentua. Agarre a vida com firmeza. Não espere. O amor com a maiúsculo vem até você se você confiar em seus próprios sentimentos. Ler um certo olhar vai te ensinar mais do que você pensava. Vire a página do passado e siga em frente. Sua ousadia trará um ritmo mais intenso à sua vida amorosa. Você vai perder a paciência no bom sentido. É hora de se livrar dessa timidez inútil. Há saídas à vista. Dinheiro Você mal terá tempo para respirar. Suas atividades se intensificarão para o seu bem se você insistir. Você será corajoso o suficiente para convencer as pessoas de que seus planos fazem sentido e o caminho será mais claro. Você saberá como defender sua causa sem incomodar as pessoas. Mesmo que não queira se esforçar muito. Trabalho Você vai se voltar para pessoas boas. Aquelas que podem completá-lo para seus grandes projetos. Você será apoiado por uma sorte inesperada hoje. É hora de fazer novos contatos. Uma rede de segurança providencial aparecerá espontaneamente. Você terá uma sorte extraordinária hoje. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.